E no Responde, aí Gordi de hoje temos muita tecnologia e algumas polêmicas, isso mesmo! Vambora responder a galera! Fala galera do Gwik, eu sou o Gordi Gordi e você tá no Detonando Gwik! Hoje é dia de Responde aí Gordi, um programa que acontece semanalmente, não tem dia certo da semana. É importante que você se inscreva no canal e ative a notificação, por quê? Porque a gente coloca a pergunta pra vocês, o que vocês querem perguntar somente na comunidade do YouTube. Então só inscritos que ativam a notificação têm acesso aí quando nós publicamos a pergunta. Quando a gente publicar, pode ter certeza que mais tarde vai sair um vídeo e quem sabe pode ter a sua pergunta aí respondida. Hoje a gente tá bem caloroso aí com várias perguntas bem interessantes e também algumas um tanto quanto polêmicas. E a gente vai responder tudo pra vocês. Como eu já disse, se inscreve, ativa a notificação, compartilha e é claro, é óbvio, é lógico, vai deixando o seu like. O like é ultra importante. Vamos começar aqui com o Vinícius dos Santos. Boa tarde, Saty e Gordi. Beleza, cara? Acredito que o Playstation 5 possa ter uma versão Pro e caso tenha, o que poderia mudar dela? Porque no PS4 foi implementado 4K, mesmo que o keyboard será que vai ser implementado 4K, 5K, 20K, ou seja, a atualização para conseguir manter os 4K, 5K na fina geração. Ou um ponto de vista otimista, uma forma de buscar o empalho 8K. A pergunta serve para o Xbox Series X também. Tamo junto com a questão, salve, parabéns pelo seu trampo. Eu tive que ler rápido porque realmente foi bastante grande a pergunta dele aqui. Mas tudo se resume se teremos ou não consoles intermediários para a próxima geração. É claro, é óbvio, é lógico que versões Slim atualizadas e otimizadas, com certeza a gente já sabe que vai ter. O paradigma foi quebrado nessa geração com Playstation 4 Pro e Xbox One X, que são consoles de meia geração, não só apenas uma atualização, uma refinação no setup, mas um aumento bruto de computação no jogo. Sim, poderemos ter aí, no meio da próxima geração, provavelmente lá para 2023 ou até mesmo 2024, quais seriam aí os principais targets para uma amplificação de geração no meio da geração como houve aqui. E provavelmente o mesmo motivo que houve aqui, o aumento de resolução. Quem me acompanha lá no Twitter viu que a gente publicou um roadmap que foi divulgado por Rob Tobia, CEO da HDMI Alliance, que é um roadmap que a HDMI Alliance tem o objetivo de até 2022 definir 8K como uma resolução padrão. Não que seja dominante, mas a partir de 2022 provavelmente só teremos televisores 8K. Desse ponto a gente pode imaginar que provavelmente em 2023 nós teremos aí uma atualização de faixa de consoles para atingir essa resolução, mesmo que não nativa, mas com componentes mais efetivos. É claro, é óbvio que o Playstation 5 e o Series X vêm com suporte a 8K, ou seja, eles já conseguem reproduzir conteúdos, mas os jogos claramente não conseguem. Então talvez aí uma geração intermediária da próxima geração venha a ser para esse tipo de upgrade. Musheron, como vai ficar os HDs externos do Playstation 5 e Xbox Series X? Vou poder usar o meu de 8TB com todos os jogos nos dois consoles da nova geração? Obrigado. Os consoles, os HDs externos para os novos consoles vão continuar o jeito que eles são, externos. Nossa, que resposta idiota, né? Sim, cara, você vai poder usar. Tanto a Microsoft quanto a Sony já implementaram aí uma compatibilidade com HDs mecânicos externos. No entanto, nenhuma das duas afirmou que pode ser para todos os jogos em si. Provavelmente para os jogos de retrocompatibilidade, que não exigem nenhuma tecnologia a mais, que não muda sua forma de funcionamento. Jogos que já foram concebidos para se utilizar de arquitetura de SSD, que é uma coisa que pode acontecer mais cedo ou mais tarde na próxima geração. Com certeza não conseguirão rodar a partir desse seu HD. Mas fique calmo, bastante jogo vai rodar a partir desse HD, mesmo não sendo indicado. Provavelmente a sua postura de querer manter o seu HD porque foi um investimento caro, caia por terra conforme os anos se seguem. Porque você vai ver que ter o armazenamento externo baseado em SSD vai compensar muito mais para as tecnologias que vão chegarem aí nesses consoles. Então, isso provavelmente seja dissolvido e você acabe migrando até mesmo para um armazenamento externo baseado em uma solução SSD. XcxacMeloXX. Goti, eu li uma matéria que dizia que PCs com SSDs não tem ganho de performance porque os games atualmente são feitos para HD. Logo, então, logo estão acorados nessa filosofia. Isso vai mudar na Next Gen? Qual o seu parecer sobre isso? Bom, essa matéria não está errada, ela está certa. Não são feitos para HD, mas o conceito de jogos hoje é utilizar o SSD ou o SSD NVMe da mesma forma que um HD mecânico. Ou seja, une exclusivamente dispositivo de armazenamento. Eles não fazem parte da composição de arquitetura para o funcionamento do jogo. Ou seja, não espera-se deles que eles sejam um ativo para impulsionar qualquer ativo dentro do próprio jogo. Dessa maneira, eles trabalham une exclusivamente hoje no PC como unidade de armazenamento. É possível que a indústria venha a se modificar no caso de PC. No entanto, a gente não deve esperar que isso aconteça rapidamente. Porque nós dependemos de outras séries de coisas que a plataforma de PC como um todo é bem mais complexa. Eu acho que você vai ter uma resposta sobre isso fulminante. Que eu fiz um vídeo só disso. Verificando e analisando a declaração de Tim Sweeney, CEO e fundador da Epic Games. Em relação ao que eles pronunciaram ao The Verge. Falando que o SSD do Playstation 5 poderia impulsionar a tecnologia de SSD dos PCs. Lá eu abordo todos os hemisférios dessa pergunta. E é muito bom o conteúdo. Está no card aí. Pode ir lá assistir. Hora da treta. O que você achou da treta entre o cara da Epic, criador da Unreal Engine, Tim Sweeney, que eu acabei de comentar. E o youtuber famoso que pediu desculpas a ele. O Linus, do Linus Tech Tips. É um dos maiores, se não o maior canal de tecnologia do mundo. É dos Estados Unidos. Depois de admitir sobre a superioridade do SSD do Playstation 5 em relação a PC. Cara, eu não vou comentar a treta em si. Eu acho que as pessoas na internet, elas acabam perdendo o conceito corporativo que elas aprendem no trabalho na empresa. E o que estimula é a arrogância de você desafiar as pessoas ou contrastar uma pessoa sem observar o histórico. Claramente, quem sabe quem é Tim Sweeney sabe que ele não é, de longe, um imbecil. Ele é um exime engenheiro de software e ele é um dos criadores da primeira versão da Unreal Engine. Ou seja, é uma concepção de nível de conhecimento técnico específico muito grande. Mas o que acontece, basicamente, sobre essa treta é o universo que acontece também no mundo de TI. Existe uma divisão, pra quem não trabalha em TI, não vai entender, mas existe uma divisão da galera da infra, da galera de software. São dois mundos que são tecnologia, mas às vezes você fica preso somente ao seu hemisfério. E aí o que acontece, você não tem a visão do segundo hemisfério. Tim Sweeney deu uma declaração de vivência nos dois mundos, o que tem uma capacidade de amplitude maior. E ele não foi só o Linus. O Linus, ele é um cara famoso, por isso que repercutiu mais. Ele é um cara com mais de 10 milhões de inscritos. Mas várias pessoas de hardware, incluindo no Brasil, houve um certo tipo de deboche ou descrença pela falta de capacidade de entender o conceito do hardware agindo sobre a instrução do software. Algo que eu expliquei na live passada, por exemplo, sobre o SSD do PlayStation 5, inclusive sobre o grau de utilização pela Unreal Engine 5. Também tá aqui no card pra você dar uma conferida. É logo no início da live que a gente aborda esse assunto lá e dá uma verdadeira aula de sistemas pra galera. Mas isso é uma coisa muito comum no meio, infelizmente. E até a gente mesmo acaba sofrendo. Eu fiz um vídeo após o lançamento do PlayStation 5, os anúncios, né, de Mark Sunne. E lá no meu vídeo eu falo o que eu acho sobre o PlayStation 5. Tá aqui também, vocês podem conferir. E tem um determinado ponto que eu faço uma brincadeira. Todo mundo sabe que SSD não dá FPS, mas no caso do PlayStation 5 ele dá. E eu falo, mas calma, vamos entender o funcionamento, né, pra você entender o que eu tô falando. E lá teve muitas críticas da galera especialista do YouTube de hardware, a qual não tem o conhecimento específico de software. Ele vai até o limite do NAND Flash, até o limite da trilha, até o limite da via PCI Express. Quando chega no nível de instrução de código e o que isso pode ser favorecido, a galera tem uma dispersão. Então, eu acho que cabe essa polêmica como uma grande lição pra comunidade de tecnologia. Que aquilo que você não entende necessariamente não deixa de existir. Simplesmente você não entendeu. É como funciona o computador. E quem é da área de sistemas entende isso muito bem. Por quê? Porque, claramente, quando você tá desenvolvendo alguma coisa e dá muito problema, o problema não é do equipamento ou do código que você fez. É que você não tá entendendo o que você deveria fazer. Então, eu acho que cabe muitas pessoas tirar um pouco do que acham que sabem e começarem a estudar pra saber mais e aí fazer perguntas mais inteligentes e até contrastar especialistas de forma mais inteligente. A galera aí que nos comentários também riu de mim, que a gente falou exatamente o que Tim Sweeney tinha falado antes de Tim Sweeney se pronunciar. É efetivamente importante falar. Talvez vocês não tenham a mesma humbridade de Linus e Linus e Linus pedir desculpa pra gente aqui do canal. Mas estão aceitas as desculpas mesmo assim. Game Power! Fala aí, Gott, o que você acha que estão falando do Xbox Series X? Teria dificuldade para rodar, otimizar, desempenhar um jogo que originalmente foi desenvolvido para Playstation 5? Valeu! Tamo junto, Gott! Vamos lá, cara! O que tá acontecendo aí é o que sempre acontece e as pessoas, como a gente acabou de falar no caso lá do Linus, preferem utilizar o seu conhecimento primário pra já se manifestar, ao invés de absorver a informação, entender e aí sim se manifestar. Eu costumo falar uma coisa nas minhas lives, que é uma brincadeira, mas ela deduz uma certa realidade. O primeiro pensamento que vem na sua cabeça e você já solta ele pela boca é basicamente uma diarreia mental que você tá exalando pela sua boca. O primeiro pensamento é sempre o mais errado. Esse tipo de assunto tá sendo discutido em grupos de fãs e os fãs eles não agem com a razão, eles agem com a emoção, tá? Não faz sentido nenhum a gente pensar que um jogo está sendo desenvolvido para o Playstation 5 ou está desenvolvido para o Xbox Series X. Quando nós estamos falando que o jogo do Playstation 5 vai pro Series X, a gente tá falando de um jogo multiplataforma. O primeiro centro de desenvolvimento dele é o PC. Dali é feita as otimizações e cada equipe responsável por cada plataforma otimiza. Aí a gente entende que o nível de capacidade técnica e o quanto essa equipe absorveu a nova tecnologia e algumas vezes diferenciada dos dois consoles vai agir sobre a influência do jogo. Dito isso aí, a gente tem que também levar em consideração as especificações e também entender aí que o que pode haver em um pode não haver no outro. No entanto, também existem alguns critérios de compensação e aí os desenvolvedores vão conseguir definir o que é melhor em um e o que é melhor no outro. Pelas especificações de GPU, a gente entende que o Series X pode ir além na questão de FPS, talvez ultrapassando até uns 10 FPS ou tendo uma vantagem na computação assíncrona. No entanto, também um bom trabalho de desenvolvimento utilizando a tecnologia do Playstation 5 com foco no SSD pode trazer resultados muito bons também para o console. E aí, agora, quem tem que mostrar o trabalho não é mais Microsoft ou Sony e sim as empresas de desenvolvimento. Vamos cobrar deles, não vamos mais cobrar as empresas. Elas já mostraram o que fizeram. Agora, só depende deles mostrar o que podem fazer sobre o que elas fizeram. E agora, assunto polêmico. Assunto polêmico em textão, que é o melhor de todas. Polêmico em textão é o melhor de todas. Matheus Felipe, queria saber sua opinião sobre o assunto polêmico. que não são mamilos, porque as pessoas em geral, isso inclui os criadores de conteúdo, jornalistas, enfim, todos, tem medo de deixar claro qual sua preferência na questão de consoles e PC. Sendo que a maioria diz amar todas e tá sempre amando coisas e jogos de uma empresa e falando das outras, sendo hipócrase e... Já entendi tudo aqui, a pergunta completa está aí embaixo. Vamos lá, cara. Essa pergunta é bem pessoal mesmo, acho que não tem aspecto geral com a tecnologia e talvez aí referente aos acontecimentos recentes e tudo mais. Vamos lá, então. Deixando já claro aqui, a gente já falou pra galera, não tem problema nenhum. Mas falando de novo pra quem não sabe, aqui a escolha minha, pessoal, é em relação ao poder de tecnologia. Então eu utilizo como base PC, depois Xbox One X, depois Playstation 4 Pro e depois Nintendo Switch. Essa é a escala. O jogo que eu consigo tirar a maior performance e a melhor experiência, eu utilizo no PC e vou utilizando os consoles para exclusivos, interações diferenciadas, por exemplo, como tá na televisão, no quarto, enfim, vários outros tipos de coisa. Essa é a nossa posição aqui com base na tecnologia. No entanto, há de se observar uma coisa importante de toda essa discussão, que é bem ampla, mas eu vou tentar resumir pra gente não ficar aqui muito tempo. A questão é, nós não somos máquinas, nós não somos binários. E eu acho que é importante também a galera que assiste as pessoas identificar a obra e identificar a pessoa. São dois conjuntos completamente diferentes. A obra é algo que tem serventia a você, seja informação, seja entretenimento. A pessoa é simplesmente uma associação sentimental que você teve com ela. E associar isso a uma pessoa, com certeza absoluta, vai te trazer decepção algum dia. Ou seja, separem sempre a obra da pessoa. Agora, falando das pessoas que falam que amam tudo, mas na verdade elas têm um ponto de vista, e na verdade elas não falam um ponto de vista, eu acho que o assunto é mais complexo do que realmente a gente tratar falando mal de um criador, ou de alguém da mídia, ou de qualquer outra coisa. A gente tem que levar em consideração os seres humanos. Nós somos uma máquina biológica conflitante. Nós somos os seres mais inteligentes do planeta Terra. Por quê? Porque nós somos dotados da razão. Nós temos a razão e o conhecimento. Nós conseguimos raciocinar o mundo na nossa volta. E também nós temos instintos animais que nós somos biológicos. E esses instintos trazem a emoção. E aí nós temos o nosso primeiro conflito. A razão e a emoção. Exatamente. Por exemplo, essa frase que é muito conhecida aí no mundo game, e pode ser pra qualquer lado, mas eu vou usar essa porque é muito conhecida no meu canal. O SSD do Playstation 5 transformou ele no melhor console de todos os tempos. Ponto. Nós temos a razão da inteligência humana. O SSD do Playstation 5 realmente superou as expectativas no console, nas próximas gerações e até agora também do que tem no mercado de PC. Ou seja, a razão de que é um componente mais forte. Mas que ele vai transformar o Playstation 5 no melhor console porque ele é mais forte. A emoção. A emoção de dizer que você espera o que você deseja, o que você quer, o que você quer sentir. A razão e a emoção se conflitando dentro da mesma pessoa. E nós vamos pro terceiro pilar aí que é a maturidade. A maturidade emocional e intelectual de um ser humano é contabilizada na capacidade dele de raciocinar e se autoanalisar sobre os atos dele e principalmente sobre os atos dele pelo próximo ou pelo mundo que ele interfere. Dessa forma, quem consegue fazer isso mais rápido não cai nessa máscara de falar que gosta de tudo e que na verdade tem opiniões sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo outro, mas na verdade ele gosta de tudo. Isso é falta de maturidade intelectual, emocional. Afinal de contas, tanto no meio de youtubers, mídia, de games e tudo mais, nós temos pessoas muito jovens. Então ali nós temos um alto índice de falta de maturidade emocional e também intelectual, que é uma coisa que ganha aos anos. Aliás, nem sempre aos anos tem pessoas com 50, 60 anos que não se encontraram na vida ainda. Eu acho que tem que levar isso em consideração, separar a obra e também a pessoa da obra. E claro, é óbvio, é lógico, sempre cobrava de uma maneira correta, né? Cobrem as coisas que vocês acham legal, mas da maneira correta. Ofender alguém, brigar com alguém, se auto-intitular, se auto-menosprezar alguém é sempre a pior maneira, né? Você não vai fazer uma pessoa abrir os olhos xingando ela, você vai fazer a pessoa ter raiva de você. Tome exemplo aí a polêmica anterior que nós lemos aqui, do Linus, que acabou pedindo desculpa, ele tava fazendo um verdadeiro deboche com o Tim Sweeney, não foi só um pronunciamento, ele fez vários memes no Twitter dele e depois foi lá e pediu desculpa. Isso é maturidade que bateu com o erro que cometeu, então cobre a pessoa da maneira correta, como o Tim Sweeney fez atrás do Linus. Ele não foi lá e xingou o cara como foi xingado, ele foi lá e mostrou pro cara por que ele tava errado. E conversando, não brigando, porque senão você não vai a lugar nenhum, você só vai ter um monte de conflito. Porque o conflito faz parte do ser humano. E é isso aí, virou filosofia, né? Filosofia é física. Física é exatas. Exatas é matemática, matemática é tecnologia. Tudo tá ligado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gottkos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho